Se eu me humilhar diante de Ti Que os Teus mandamentos eu obedecer Serei como a árvore plantada junto às águas Crescerei e frutificarei Se eu me humilhar diante de Ti E os Teus mandamentos eu obedecer Serei como a árvore plantada junto às águas Crescerei e frutificarei Quero Te adorar, Senhor Pois tudo que tenho é Seu Tudo que sou Te dou Quero reconhecer que Tu és Deus de promessas Deus de respostas Se o meu coração estiver no Teu coração E a Tua palavra eu praticar Colocarei minha casa sobre a rocha E quando a chuva vier Ela não abalará Quero Te adorar, Senhor Pois tudo que tenho é Seu Tudo que sou Te dou Quero reconhecer que Tu és Deus de promessas Deus de promessas Deus de respostas Não há nada que consiga me afastar De Ti Sou eterno dependente deste amor Eu quero Te adorar, Senhor Eu quero Te adorar, Senhor Quero Te adorar, Senhor Pois tudo que tenho é Seu Tudo que sou Te dou Quero reconhecer que Tu és Deus de promessas Deus de promessas Deus de respostas Quero Te adorar, Senhor Tudo que tenho é Seu Tudo que tenho é Seu Tudo que sou Te dou Quero reconhecer que Tu és Deus de promessas Deus de respostas Deus de respostas Tu és o Deus que responde Deus de respostas Deus de respostas Tu és o meu Deus que responde Deus de respostas Deus de respostas Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti